E olha só quem desta vez mandou fotos para o quadro Eu na TV. Wesley Fernandes enviou uma foto para dizer que não foi ao jogo do Joinville, mas que torce e muito pelo Jack. Apesar da derrota do time para o Figueirense no último jogo, os torcedores estão confiantes no time para hoje à noite. Esse é o Jefferson. Apoio dos torcedores não falta. E apoio o Jack tem de sobra. A gente tem recebido muitas fotos que mostram o amor pela equipe. Essas imagens são do Leonir com a família. Ele adora o tricolor, mas também revela que o coração tem espaço para o Vasco. E só da Joinville quem mandou esta foto foi o Smiley. No colo, a simpática Nicole. Segundo ele, juntinhos para torcer pelo tricolor. Segundo o Luiz Ângelo, a foto é do ano passado, mas tá bom, a gente mostra, tá valendo. Aqui o Ângelo e o Clênio, marcando presença num dos jogos do Camboriú. E estes são o Juliano, o Danglis, o Pazin e o Felipe, fazendo um esquenta num dos jogos da Chapecoense. Volta, volta, sintoniza, tem mais. Agora saindo do futebol e caindo na adrenalina de um final de semana na Serra Catarinense. O Célio Luan também mandou fotos e vídeos para o quadro Eu na TV. Foi um sábado de adrenalina e confraternização para esses trilheiros. Entre eles, Chico Júnior Telli, Nelsinho, Leonardo, Felipe, Toninho, Marcos, Dudu, Renato, Marina, Iuri, Carlinho, Parisotto e, é claro, o Célio Luan. A trilha aconteceu em Lages, em um sítio na localidade de São Moreno.